Música Gente, eu acabei de filmar aqui pra vocês a parte dos bebês aqui da Primark E uma seguidora também falou sobre as partes dos dados de casa, lençóis e travesseiros, roupas de cama Então eu decidi que eu vou pegar essa parte aqui pra vocês também e vou filmar hoje pra vocês Aqui tem sempre exposto, olha esse cão junto, muito lindo esse aqui Só que eu não sei quanto é que tá o... Olha, a capa do dredom Isso aqui é a capa da verdade, não é? O dredom em si Então tem a capa, 18 euros, cama 90 centímetros Deixa eu ver o que mais Essas almofadas aqui, 8 euros, bem lindas E essas mantinhas, 6 euros essa Eu amei essa almofada, nossa Olha essa almofada aqui que linda Vou botar no sofá cinza Olha esse aqui, ó O que eu sempre falo é que tem que cuidar do tecido Essas aqui... Não, essa daqui já é o tecido mais duro Deixa eu ver quanta que tá essa 16 E essa aqui tem o tecido mais molinho Deixa eu ver quanta que tá essa Essa aqui tá 20 Tá, então tem uns lençóis aqui que tem o tecido mais molinho e o tecido mais duro Essa daqui... 6 Esse aqui pra botar no colchão É aquele mais duro que eu falei pra vocês Seis... 6 esse aqui Esse aqui também, ó... Pra capa de edredom, 11 euros Só que esse é pra uma só pessoa, não Esse aqui 20 Vamos ver esses aqui, ó Dois coisas pro travesseiro, 4 euros Esse aqui também 4, 4 Vamos ver esse aqui, parece bonito Ai, que lindo esse Muito lindo E é quanto? 20 Também é 20 Pra travesseiro, 4, 4 10 euros, ó, esses daqui Tem várias coisas bonitinhas também de decoração Tá 4 euros aquela ali 3 euros 5 Desses cabides Essa montinha aqui Vamos ver quanto 18, bem grandona 6 euros esses cabidinhos 14 euros aquela montinha Esse aqui é 13 ou 10 Essa sexta, vamos ver quanto que está 9 Olha, tem até cortina 12 12 euros Bem bonitas Isso aqui é travesseiro? Acho que é 15 Dois travesseiros Não, ou é um só? Não, o que que é isso? Ah, eu acho que é aquele estopo de colchão, sabe? Só pra proteger o colchão 5 euros E esse aqui Acho que é pra proteger só o O travesseiro também 6 euros São coisas anti-alérgicas Olha, eu acho que os mais macios são esses aqui de jersey mesmo Vamos ver quanto que está esses aqui Também é 4 Vale a pena em relação aos não macios Super soft do full O que que é isso? Pro king Acho que é um edredom 14 O que é isso aqui? 25 Acho que é edredom também E este aqui 11 Esse travesseiro parece bem bom De bambu Sei lá o que E ele é 13 euros Tem uns que são bem baratinhos Esse aqui, ó 6 euros Ah não, esse aqui é aquele que ficava muito grande depois E tem uns, se não me engano, que vende 2 por 10 Aqui, como você falou, tem muitas mantinhas 16 6 Todas bem quentinhas aqui 6 também Ó, as almofadas 10 euros 2 8 euros Ó, coisa pra almofada, ó 13,50 O negócio pra botar por fora a capa Mais almofadinhas 7 euros Ó, esse aqui de espelho Bem bonito Aquela ali 8 euros 6 euros Ai, que lindo, ó 14 Esse kitzinho de Prateleirinhas Olha só os cactuzinhos 3 euros Muitos vazinhos Bonitos, assim Ou aquela ali pra colocar vela, de repente Além de uma plantinha, né Que tu queira Ou sei lá Isso aqui eu queria pra botar meus brincos Meus colares Mas ainda não chegou a hora de comprar Só quando tiver na promoção Muitas coisinhas aqui É, olha que lindo, ó 4 euros Acho que dessa partezinha eu já mostrei pra vocês Uma coisa que é muito legal são esses cabides, ó 6 euros E vem muitos 10 cabides por 6 euros 10 cabides por 6 euros É pra receber aqueles de camurça, sabe? Que não deixa cair a roupa Aqui também tem coisinha pra cozinha Aqueles paninhos de cozinha 2 euros isso aqui 4 euros Esses maiores, ó Tem uma coisa que a gente não encontrou aqui É esses negócios que são Que realmente seca as louças, sabe? Olha que bonitinho 5 euros esse Lunchbox O que que é essas coisas? Eu não sei Olha que amor Aquele coisinha de pá De lixo Vamos ver quanto aqui é 2,50 Que bonitinho Ó o conjunto Escovinhas 4 euros Os canudos Vamos ver quanto 3 euros As lunchbox As lunchbox 2,50 Márias garrafinhas 8 Olha essa Que linda Vamos ver quanto 4 euros Olha que linda Ai tem tanta coisa linda Aqui Muitos cestinhos 4,50 Esse aqui 6 Ai isso aqui é legal Pra colocar na geladeira Eu acho Muito interessante 4,50 Vamos ver os prendedores Quanto é que tá 3 euros Quantos que vem? 36 Meus conjuntos de toalhas Toalha pras mãos E duas toalhas Normais 14 Essa toalha aqui Duas de mão Ai essa aqui Tá bem macia Essa toalha Essa aqui 10 euros Toalha de yoga É pra Isso Pra botar no chão Olha esses cabelos Rose gold 3,55 Vamos ver quanto é que tá Esse tapete 8 euros Toalhas de mão 2,50 Essas pequenininhas Só pro rosto 2 euros Vamos ver o que mais 5 euros Toalha de mão Bem fofinha Pra banho 9 euros Essas daqui Várias cores Toalha de rosto Banho E é 70% 27 Ela é grande 9 euros Olha Pra quem viu Um dos últimos vídeos Da Carol Pinheiro Ela botou Que tinha Ela comprou Uma Toquinha Dessas Que Seca mais rápido O cabelo 3 euros Será que é bom isso? Dá vontade de experimentar Olha Ela é assim Parece legal Pra quem tem cabelo curto 5 euros Essas Tapetinhas Eu amo Esse aqui Acho que eu já devo ter mostrado Em algum vídeo Pra vocês 4 euros Essas coisinhas Aqui Olha 7 euros Essas tapetinhas Tem várias Coisinhas Bonitinhas Ai Tem coisa Aqui dentro Ah Tem outros Outras Coisinhas Que bonitinho São 3 potinhos Então 4,50 Ai que lindo 8 euros Deixa eu ver O que mais Volta e meia Tem essas coisas temáticas A fortnite Harry Potter Não sei o que Eu sou o que A fortnite Será COis